Aparecer aqui. Gente, vocês estão me vendo? Agora estou te vendo. Estão me vendo? Oi, Claudinha. Tudo bem, querida? Estou feliz demais. Poxa. Que bom te ver aqui. Que bom te ouvir falar desse jeito, desse projeto. E muito carinho com você, porque você foi o maior astral desse projeto. Vou te falar, a sua presença no estúdio iluminou os corações de todos. Inclusive, vou te dizer que você me deixou num astral tão legal que eu toquei de uma forma muito especial. Me senti livre, solto para tocar. Fiquei super feliz. Você me fez muito feliz, Claudinha. E você, para mim, é uma honra cantar com você. Eu acho que para qualquer artista no mundo ter o privilégio de se apresentar com alguém como você. E foi tão especial para mim. Eu estava voltando ao estúdio, né? Voltando a sair de casa para fazer música. E te encontrar naquele momento foi, para mim, um suporte tão importante. Além da honra de estar cantando com você, você me dirigiu, você chegou para mim ali e falou vá mais devagar, não solte tudo, não largue tudo. Vamos fazer uma coisa mais jazz, mais pacata. E eu querendo rasgar tudo, desesperada, sair de casa. E ele veio todo lindo. Você é incrível, Léo. Você é apaixonante. Esse seu talento que todo mundo aqui pode ver e apreciar e escutar. porque, quando você toca, parece que o instrumento é parte do seu corpo. É lindo te assistir. É lindo cantar o seu lado. Desconserta um pouco. Mas foi sensacional para mim estar ali. Muito obrigada. Poxa, eu que te agradeço, inclusive, de você estar aqui junto com a gente ajudando hoje a esquentar o nosso programa que vai ao ar amanhã, né? Agora, eu queria te perguntar uma coisa. Onde é que você está nesse momento? Eu estou em Miami. I'm in Miami Beach. Que legal. Como é que está aí? Está frio? Quente? Loucura. Aqui está calor. Muito quente. Isso aqui está em um forno. E quando chove, porque aqui chove todo dia, sobe aquele vapor, parece que está quente. Está quente. Está para fazer Carnaval de Salvador e se sentir em casa. Você está morando aí agora? Eu vivo no avião, né, Léo? Eu fico nesse back and forth. Vou para aí. Estou filmando o The Voice, né? Adulto. Eu fiz todas as edições do The Voice. Eu já fiz o The Voice Kids, o The Voice para a galera com mais de 60 anos. E agora eu estou fazendo o The Voice adulto de novo. Então, eu estou indo e voltando sempre. Como sempre fiz, eu vim para cá há seis anos, mais ou menos. E é bem legal, assim. Eu sou uma mulher agitada, mas eu encontrei uma paz estando aqui, assim. Uma maneira de me equilibrar mais, assim. De separar a Cláudia Leite, falando de mim na terceira pessoa, da Claudinha, mãe. Isso me trouxe inspiração para compor, para cantar. É doido, mas é bom. Olha, eu estou vendo que você tem um monte de fãs. Léo está congelado, gente? Eu sou eu? Não, não é porque tem uma demorazinha, às vezes. Mas não está nada congelado, não. Mas eu estou anotando aqui, Cláudia. Diga, diga. Você viu que meu saxofonista está aqui, Franklin Araújo, que é seu fã. Seu fã. Ele está aqui na live com a gente. Ele já virou meu amigo, já. Já tenho histórias com ele maravilhosas. Outro dia eu fiz uma compra aqui no Instagram e mandei o recibo. Ele é bíblia, ele é bíblia. Mas eu mandei o recibo da compra e ele me ligou. Léo, você botou um recibo no Instagram. O cara me salvou. É uma figura esse cara. Esse Franklin. Mas, ó... Ele toca muito, toca muito. Toca muito. Uma pessoa maravilhosa. É um cara muito... Ó, Franklin Araújo. Um beijo grande para você. E te digo, você está muito bem acompanhado, viu? Agora, eu estou vendo que seus fãs aqui estão falando que você está com o cabelo lindo. Que você está linda. Já me pediram para falar para você. Eu cortei o cabelo agora. É, o pessoal está falando muito. Que seu cabelo está lindo, maravilhoso. Que você está linda. Eu cortei para você, Léo. Cortei para você. Poxa. Eu aqui, eu fico sem fazer nada. Sem fazer nada, assim, de... Eu vou trabalhar, gravo, faço as coisas, todas as que eu tenho que fazer. Mas eu fico sem vontade, sem saco para me arrumar. Aí, hoje, eu falei assim, vou fazer uma live com o Léo, vou fazer uma coisa diferente. Aí, cortei o cabelo. Cortei o cabelo. Quero ver Léo cortar o cabelo. Ó, está todo mundo dizendo aqui que você está linda demais. Inclusive, eu estou dizendo também que você ficou linda. Ó, cabelo está lindo mesmo. Poxa, olha, milhões de corações para você estar mandando aqui. Ademir, Marineide, todo mundo, linda, linda, linda. Mas eu queria conversar um pouquinho com você, só rapidamente, é o seguinte. Eu não te fiz essa pergunta no programa. Inclusive, quem assistiu o programa amanhã vai saber que eu não fiz essa pergunta. Você é de onde, Claudinha? Eu nasci no Rio de Janeiro, nasci em São Gonçalo, no estado do Rio, mas eu fui com cinco dias de vida para a Bahia e nunca morei em outro lugar senão lá. Morei a vida inteira em Salvador, no centro histórico. Mas você, de alguma forma, se sente carioca, assim? Eu sinto, porque eu tenho família no Rio. Minha família, por parte de pai, ela é carioca. E a minha família, por parte de mãe, baiana. Então, assim, eu sempre convivi com a cultura carioca ali, com a música do Rio de Janeiro, com o sotaque do Rio de Janeiro ali, permeando os meus pensamentos, essas coisas. Essas coisas. Estabe, Léo. Mas eu sou mais baiana que tudo, né? Estou baiana a vida inteira. Só saí da Bahia para fazer show, para viajar, por causa do meu trabalho, mas sempre vivi lá em Salvador. Pois é, eu inclusive te faço essa pergunta, porque eu sempre achei que você era de Salvador. No programa eu nem te perguntei, porque eu assumi isso. Mas aí hoje eu fui pesquisar um pouco. Tem gente que já está perguntando o endereço do cabeleireiro. Onde foi que você cortou? Quem foi que cortou? Não, bora falar de música. Eu cortei no salão chamado... Eu marquei lá no meu Instagram. Mas eu estou com o Léo Gandemann, pelo amor de Deus. Bora falar com o seu cabelo. O seu cabelo não nega. Inclusive, tem uma coisa aqui que eu me lembrei, que eu anotei aqui, que você tem um... Tem um... Acho que é uma música que se chama Negalora, né? Na verdade, foi um show que eu fiz no Teatro Castro Alves, chamado Negalora. E tem uma música desse projeto em especial que eu amo muito, que fala do samba, especificamente. O nome da música é Samba. S-A-M-B-A-H. Tem uma coisa, começa com uma introdução com um rap inglês, uma coisa assim, bem doida. E aí entra num samba duro, assim, samba de roda. É muito legal. Eu vou te dar, inclusive, depois esse show, porque é o meu favorito da minha vida toda. É um show que teve muita entrega, assim, muita música. Eu tive a honra de trabalhar com gente de primeira, com a minha banda ali junto comigo, tudo misturado com uma orquestra, cordas incríveis, João Nabuco, Roberto, uma galera muito legal. Assim, do Nico e de Léo Gademan. Poxa, mas eu achei genial esse nome que você colocou, porque isso mostra muito de você, de dentro de você, de como você se sente, que você é uma loura, mas você se sente negra também. dentro da sua atividade, você fala com todo mundo, você tem uma legião muito grande de fãs, você consegue dialogar com todo mundo e se sentir parte de todo mundo, não é isso? Eu me sinto. A gente vive num país miscigenado e a cultura negra é muito rica, muito forte, eu sou muito grata pelo que eu consigo absorver ali. Eu, na verdade, recebi esse apelido de Carlinhos Brau, ele me chama de nega alemã, a gente se conheceu, eu era muito menina, eu cantava com o Brau, ia para os shows dele para esperar o momento em que ele descia do palco para dar a volta no gueto. E aí, eu ficava esperando, eu me arrumava toda, Léo, me vestia de artista para ir para uma festa e quando ele descia, eu já estava arrumada assim, tipo, eu estou aqui agora para te ver, eu ficava esperando o Brau, eu não era mais fuliano, eu já incorporava artista e quando ele vinha, ele botava o microfone e eu já cantava, ele sempre me deu a oportunidade. E aí, Brau, ele fez parte desse show, inclusive, a gente simulou uma espécie de batismo, assim, de troca cultural, de tome aqui um pouco do meu, do que eu tenho, do meu som para você usar no seu som, foi um negócio bem lindo, assim, é um show muito rico, modéstia à parte, porque eu estou lá cantando, mas eu tive a honra de ter Carlinhos Brau na minha história e registrando esse momento ali. Você sabe que a gente tem alguns pontos em comum, inclusive a música Amor Perfeito, que a gente conversou, que a gente gravou no programa, outro spoiler aí para vocês que estão vendo, gravamos novamente o Amor Perfeito. Eu digo novamente porque eu gravei com o Roberto Carlos da primeira vez, na versão original, e você gravou também, logo no início da sua carreira também, você gravou essa música, não foi? Gravei. Foi a primeira música que projetou a minha banda, que era o Babá de Novo, na época, no cenário nacional. A gente tinha umas músicas próprias, foi muito legal esse álbum, que a gente fez um álbum de estreia, era um álbum pirata, porque não tínhamos condição de fazer um álbum. Nessa época, um cara gravou o show na mesa de som e ele distribuiu pela região, pelo Nordestão, Sertão Nordestino e o Nordestão, que a gente chama, do Brasil. Então, começou na cidade do interior do Nordeste, no interior da Paraíba, de Pernambuco, e depois que chegou em Salvador, o nosso álbum. Foi um caminho totalmente diferente do que a gente queria e previu. E nesse som, tinha uma releitura de Amor Perfeito. Eu cantei, a gente fazia tanto show, tanto show, era assim, quatro shows uma noite. E eu lembro que essa gravação de Amor Perfeito que estourou, é uma gravação que eu estou rouca, tão acabada. E foi a versão que ficou para sempre. Eu tocando meu violão, um violão cor-de-rosa que eu tinha, os acordes que eu inventei em alguns momentos porque eu tocava de ouvido, então eu chegava lá e me arriscava mesmo e ficou essa gravação. É a gravação que tem até hoje aí o registro, que eu queria mudar, rearranjar, mas é a que projetou o Babá do Novo nacionalmente. Pois é, agora... Agora que a gente fez... Temos uma nova versão, já que você queria fazer uma nova versão, já temos. Olha aí, gente. Então... Foi a minha redenção, foi a minha redenção. Olha, ia te falar também sobre o Carlinhos Vral. Você sabe que uma das primeiras vezes que o Vai Quem Vem, não existia nem a timbalada, a primeira vez que o Vai Quem Vem veio para o Rio foi para gravar numa produção que eu estava fazendo do disco da Gal Costa. Eu produzi o disco dela, o Plural, e aí eu conheci o Bral um pouco antes e trouxe... Aliás, eu fui lá na Bahia gravar com eles. Eu me lembro, eu fui lá na Bahia gravar com eles para o disco da Gal e teve um lance que acabou a luz no estúdio, a gente esperou um tempão, mas aí depois a gente acabou vindo para o Rio, o Bral veio, trouxe o pessoal também e foi sensacional. Gravamos... Eu não me lembro quantas músicas foram, mas a partir daí a Gal começou a trabalhar também com o Holodum e com os tambores da Bahia. Imagine. E eu vou dizer, eu tive o privilégio de cantar com você ali, com aquela banda maravilhosa, porque aqueles caras são incríveis, a equipe técnica também foi sensacional, mas eu confesso que eu tive um trabalho, eu canto Amor Perfeito a vida inteira, desde a época, eu vou fazer 20 anos de carreira ano que vem, Babá do Novo gravou Amor Perfeito, foi a primeira música da nossa leva, mas eu fiquei tão emocionada de ouvir aquele arranjo e esses acordes novos que você trouxe para a música, essa releitura de uma música que eu já cantei tanto, que eu tive trabalho para me concentrar para cantar a música. Foi um negócio tão emocionante, eu estou arrepiada só de lembrar. Foi um negócio lindo, lindo, lindo. Vocês não têm noção do que ele fez nessa música. Pois é, eu também fiquei muito emocionado. Eu não sei se eu consegui. Eu também fiquei muito emocionado com a sua presença, com o seu astral, com a sua força, com a sua musicalidade. E o que eu achei bacana também é o seguinte, você ficou muito marcada pela sua presença nos trios elétricos e no carnaval. Eu acho que você ficou muito marcada dentro desse segmento, certo? Sim. Pois é, mas eu vi que você... Eu sou uma cantora de axé, de carnaval. Pois é, mas eu vi que você estudou música, você fez um pedaço da faculdade de música, eu vi que você toca violão, eu vi que você se interessa por música. E eu queria te perguntar, eu senti, quando eu estava tocando com você, que você também queria fazer coisas diferentes na música, né? Eu acho que o próprio axé, a gente faz seis horas de trio, né? Mais ou menos, em média. Afora, a preparação para estar ali em cima, no dia. O carnaval dura, em média, seis, sete dias, né? Para a gente ali cantando todo dia, se apresentando. E enche o saco você ficar cantando a mesma música. Então, eu não gosto de repetir música. isso me trouxe, as minhas influências em casa, eu tinha um tio que era guitarrista, que tocava música popular brasileira, e tem um tio que toca rock'n'roll, blues, R&B. Então, essas duas influências em casa, esse espaço que o trio elétrico me dá para transitar por outros caminhos, para tocar e me arriscar por outros estilos, é muito legal. É um espaço que me faz crescer como artista. Eu já sou inquieta por natureza, e são seis horas cantando, né? Então, eu comecei a fazer Led Zeppelin em cima do trio, eu canto Eta James, Susan Tedeschi, eu canto Sarah Volgan, e quando eu entrei ali no estúdio com você, que eu vi aquela galera fazendo, meus irmãos estão falando aqui, não enche o saco, não. Eu não gosto de repetir música. Quem sai comigo no trio sabe que meu repertório é diversificado. Eu boto o tambor sempre ali para manter o swing, para a galera ir dançando até o final, eu preciso de uma identidade, de um chão, e eu acho que a Bahia, não é por acaso que eu fui para Salvador cinco dias depois do meu nascimento, eu acho que foi para eu absorver essa cultura que é tão forte lá e trazer isso para o meu som. Eu sempre coloco o tambor ali, no Led Zeppelin rola o tambor, mas eu consigo cantar qualquer coisa, assim, eu me sinto livre, sabe? O Axé me trouxe essa liberdade de presente para cantar qualquer coisa. Pois é, inclusive, eu convido a todos aqui que estão com a gente para assistirem o programa, porque nesse programa aí a Claudinha canta de uma forma bem diferente, porque aí não é o tambor que está em primeiro plano, quem está em primeiro plano é a cantora, né? Eu acho que ficou um programa assim muito transparente com relação a sua performance, né, musical. Eu achei muito bacana, tem músicas diferentes, né? Vamos falar do repertório que a gente gravou, vamos falar, né? Porque quem está aqui é quem está com a gente, né? Então, a gente gravou Perfeito, gravamos Anunciação, né? Ai, foi lindo também, meu Deus. Eu fiz uma interpretação também de O Bêbado Aquilibrista que eu não cantava há muitos anos, porque eu fiz muito tempo de Barzinho Salvador. E essa interpretação, ela foi tão densa para mim que o diretor falou, Claudinha, você está travada. Eu falei assim, eu não estou conseguindo interpretar essa música nesse momento de outra maneira. Eu coloquei o capuzinho na cabeça, parei de olhar para Léo e de ouvir Léo tocar, eu concentrei na letra, total, porque senão eu não ia conseguir cantar. Foi tenso, Olívio, foi tenso. Mas falando do chapuzinho que eu achei que ficou lindo, foi o você não sabe nada, né? Você não entende nada. Você não entende nada. Meu Deus, foi incrível aquilo ali. Incrível, um arranjo louco. E aconteceu na hora, não foi, Léo? É, mais ou menos. Eu vou confessar que quando eu chego lá no estúdio, eu já chego com uma proposta de um arranjo que você entendeu tudo e aí você acrescentou a Cláudia Leite na ideia do meu arranjo. e isso realmente aconteceu na hora porque você não sabia o que eu ia te trazer. O nosso programa é como se fosse uma live, você chegou lá na hora, foi na hora que você encontrou a música. Então, quem assistiu o programa vai saber que não houve ensaio, preparação, não houve nada. Chegou, apresentei o arranjo, Cláudia matou no peito, saiu arrasado, Pô, você arrasou. Aquela música, você não viu o programa ainda, você viu? Eu já vi várias vezes porque eu tive que editar, que mixar. Pô, tá demais, tá demais. Eu adorei, adorei mesmo. Espero que você possa ver amanhã. Se você não puder, eu te mando depois no particular, no privado, eu te mando. Porque, pô, tá maravilhoso. Mas você vai poder ver também no Nau, aproveitando para falar sobre isso, muita gente não sabe do que o Canal BIS tem o seu lugar no Nau. Quando você entra no Nau, você bota ali programas de TV, aí aparecem todos os canais, telecine, não sei o que, aí aparece o quadradinho do Canal BIS. Quando você vê o quadradinho do Canal BIS, aperta em cima e aí aparece o menu de shows do Canal BIS. Procure o Vamos Tocar Cláudia Leite. Vai ficar lá durante oito anos o programa vai ficar no ar. Então, vocês vão ter chance de se divertir à vontade de ver quando quiser. Eu estou falando isso porque eu sei que fica ali escondido, então, muita gente não sabe que existe esse negócio que é o Nau, que são programas gratuitos que você pode assistir a qualquer hora. Quer dizer, dependendo do pacote, também acho eu, porque eu também não sou tão entendedor assim do assunto. Mas, enfim, eu queria te perguntar um negócio. Eu entendi tudo. Eu entendi tudo. Eu queria te perguntar sobre a sua carreira internacional. Olha, e você falando, eu vou fazer uma propaganda agora de graça. De graça. Tá. Por causa da música, eu estou fazendo propaganda de graça que a gente gravou. Você toma um Coca-Cola, eu tomo. E eu aqui tomando, está parecendo até que você fala propaganda. Não foi, não. Não ganhamos um centavo. Mas chegou na hora certa porque eu estava falando dessa. Falando da música, eu olhei aqui do lado. Mas fale, fale, você perguntou. você botou o chapeuzinho e a gente fez um tipo, quase que um rapzinho, né? A gente levou a coisa para esse lado. Foi muito... Ficou lindo. Ficou lindo, ó. Foi muito massa. Muito massa. Bom, uma pena que você não viu ainda, mas amanhã você vai poder ver, né? Às 21 horas. E você sabe que hoje a gente está conversando aqui, mas hoje é um dia, sim, muito louco aqui no Rio de Janeiro, que é o jogo do Flamengo, né? Está todo mundo hoje maluco com esse jogo do Flamengo, que parece que é uma... Acho que é alguma coisa de final, de Copa. Não sei o que é exatamente, não. Mas é um jogo importantíssimo. Então, hoje tem muita gente que está ligada no Flamengo. Quem não está ligado no Flamengo, vamos tocar. É isso aí. Mas aí eu estava falando sobre sua carreira internacional. Eu vi que você já teve a participação no Billboard Music Awards. Eu vi que você já contou com o Rick Martin, que você já fez algumas coisas por aí em Miami. Como é que está a sua ideia com relação à sua carreira internacional? Eu sou uma cantora de ao vivo, né? Eu faço as outras coisas. Eu amo gravar clipe. Amo fazer o The Voice ali. Eu me sinto apta para fazer as coisas que são conectadas com o foco principal da minha carreira, que é o palco. É muito claro para mim que eu sou uma cantora de música ao vivo. Vou para o estúdio. Tenho muita paciência para ser dirigida também. Eu sempre me coloco à disposição de quem está me dirigindo ali. Mas eu sinto que o palco é onde eu posso tudo, sabe? Onde não tem limite para mim. Então, o meu trabalho aqui nos Estados Unidos basicamente consiste em trazer o palco, que é a minha segunda casa, para aqui. Não existe trio elétrico no norte da América. Então, eu estou construindo um trio elétrico aqui. Vai ser o primeiro trio elétrico. No final desse ano, esse trio está sendo trazido para cá, a carcaça, né? E vai ser adaptado à estrutura que me é permitida para trabalhar. Porque aqui é uma outra jurisprudência. Tem uns permits, né? Para você fazer esse tipo de entretenimento. Então, eu estou trabalhando nisso agora. Gravei com o Rick Martin, com o Derry Anki, com o Jennifer Lopez na época da Copa do Mundo e Pitbull. Aí gravei com o Pitbull de novo. Fui construindo um portfólio para ir cantando inglês e espanhol. E quando eu tivesse o meu trio, aqui pronto, essa conexão já estivesse ali estabelecida. É um trabalho longo, árduo, é um empreendimento, né? Isso faz de mim uma empreendedora de um novo negócio nos Estados Unidos. Mas é um grande sonho também. É um desejo que eu tenho desde muito pequena. Acredito muito na minha terra, no carnaval da minha terra, Léo. Quero que você vá no trio elétrico no carnaval de Salvador. Você vai ver que é uma experiência, assim, singular, sabe? É um negócio muito louco que a gente faz ali. E não existe em lugar nenhum aquela energia. Dois milhões de pessoas, um carro cheio de caixa de som. E o povo ali, ninguém sabe de onde veio, quanto tem no bolso. estar todo mundo junto e feliz e celebrando a música e a alegria por tantas horas, convivendo em paz. É um negócio que me faz sonhar. Então é isso que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos. Construindo o meu tribo para trazer carnaval para esse povo. É só você me convidar que eu faço um naipe com o Franklin. Eu faço um naipe com o Franklin. Tá feio. Meu Deus, eu vou morrer do coração. Se você subir no telétrico comigo, é todo seu. Assim que voltar o carnaval, que o governador da Bahia, o prefeito de Salvador, eles disserem lá, vai ter carnaval, eu já ligo para você para sair comigo. Léo, já organiza essa parada aí. Salva, save the date. Já tá. Já é. E vem cá. Você tá falando do seu lado de empreendedora, né? Você também, você é a sua própria empresária, você desenvolve o seu negócio, você se envolve com o business do negócio também? Eu me envolvo com tudo. Aliás, o business do negócio que eu falei, essa aí foi barba. Você se envolve com o business do negócio. Desenvolvo. É assim, eu me dou muito mais com a parte artística. Eu desenvolvo muito mais com a parte artística. Mas assim, eu tenho uma super equipe. Tenho um, o meu marido, ele é meu empresário também. Ele trabalha junto comigo. Então, é um, você tem uns dias de luta, de guerra total, porque é uma loucura, é um relacionamento longo, é uma parceria longa, de cumplicidade, graças a Deus. Mas, em geral, a gente é muito organizado, e respeita muito os projetos que a gente tem, priorizando a nossa família. Isso é muito legal. Para mim, é a coisa mais importante dentro do meu trabalho. É que meu marido me vê como um ser humano. Se eu falar assim para ele, pai, eu não aguento ir. Eu estou cansada. Ou então, quero estar com os meus filhos. Vamos planejar uma viagem. Vamos planejar alguma coisa que me tire desse lugar de só trabalhar. porque eu não sou perfeccionista mais, e nem vou dizer mais que eu sou perfeccionista, porque ser perfeccionista não é legal. Mas eu sou muito cuidadosa, meticulosa, e viciada nesse diacho desse trabalho meu. Eu amo palco. Eu não tenho muito limite lá em cima. Eu preciso do meu diretor musical, Luciano, me dizendo, acabou, está na hora de desligar a bateria dessa mulher aí, que se não, amanhã você não aguenta. eu amo fazer. Então, eu cuido, administro tudo, mas preciso de gente comigo trabalhando para a businesswoman se equilibrar com o artista. Senão, o artista ganha. É. Mas, hoje em dia, o artista tem que ter uma participação intensa, assim, na questão da projeção da carreira. Tem que ter uma presença também muito ativa na internet, né? E o seu Instagram, o seu Facebook, você mesmo que faz ou você tem uma equipe que faz para você? Tem uma equipe que trabalha comigo, mas eu sempre, eu acabei de fazer o post, eu vim do salão que eu me arrumei tudo para você, aí fui lá, postei, eu fiz um rio, né, do meu corte de cabelo, o cara cortou meu cabelo, não sei o que, eu faço, eu sou ousadinha, sou ousadinha, assim. Mas eu tenho uma equipe que cuida, porque senão vira uma loucura. Mas, pelo jeito, todo mundo adorou o seu cabelo, porque aqui a quantidade de elogios que a gente já recebeu, não, está incrível, todo mundo falando cabelo maravilhoso, o cabelo está lindo, nossa, você está vendo aí, você está vendo também, né? Eu estou lendo, eu estou lendo, eu estou lendo, eu estou lendo, eu estou lendo o povo falando. Olha, se o cabeleireiro assinasse, mas é tudo fã. Pois é, e o pessoal... Tudo fã, tudo fã, fã, fã suspeita, fã suspeita para falar. Mas, vem cá, você conhece o seu povo? Eu respeito. Conhece. Conheço, sou apaixonada pelos meus fãs, sou muito apaixonada por eles, muito. Eu sempre falo que a extensão, a extensão da minha casa, da minha família, fã, é a abreviação de fã-mília. Meus fãs, eles querem me ver vencer, eles... Eles trabalham junto comigo, eles são maravilhosos, maravilhosos. Meus fãs são participativos demais, são honestos também. Eu sei que hoje tem uma loucura muito grande, eu vejo muita gente cobrando muita coisa de artistas, exigindo coisas, e parece que o ser humano que está ali, o artista que está ali, se expondo, ele tem obrigações de fazer entregas como se fosse uma exigência, quase. Mas os meus fãs, eles não são assim comigo. Acho que uma relação de tempo, a gente está muito tempo junto, na lida, me conhecem, eu sou muito transparente, sou muito simples, eu acho que no meu tratamento com eles, no deles comigo, então é muito leve a minha relação com eles. Às vezes eles querem me bater e eu quero bater neles, mas a gente é legal. Mas o pessoal está dizendo aqui que você faz muito bem para eles, para a vida deles, já foi mais uma pessoa, por isso que eu estou dizendo o pessoal. Todo mundo está falando que ama você, ama a sua música, quer dizer, a gente sente que é uma relação de muito carinho que você tem com o seu público, mas tem alguma faixa etária que você definiria? Ai, meus fãs, eles estão ficando velhos junto comigo, viu? Mas tem uns fãs jovens, assim, tem uma faminha, Manu Joyce, que está aqui na live, ela tem as sobrinhas pequenininhas, assim, da idade mais nova do que meus filhos, e ela faz uma lavagem cerebral, Léo, na cabeça das meninas. Ai, meus fãs vão passando, virou uma coisa hereditária, passando de pai para filho ali. Os meus fãs vão crescendo e vão tendo filhos, aí contaminam, não, contaminam não, contagiam os filhos, leva as minhas músicas para eles, aí vão passando adiante. É muito bom ver, inclusive, é carinhoso, às vezes eles obrigam. Mas o pessoal é muito fervoroso, inclusive, teve um episódiozinho, durante as nossas edições do programa, eu não sei como vazou na internet o programa. E aí alguém colocou no YouTube. Em alguns minutos, já tinham vários views e não sei o quê. Quando eu percebi, a gente saiu falando com o YouTube, com o Instagram e tal, etc., e foram cancelados esses uploads. Mas é impressionante. Em alguns minutos, já tinham não sei quantos views, então teve gente que já viu. Inclusive, eu confesso que no dia que eu vi que tinham feito esse upload, quando eu vi, eu fui lá, gravei, só para ter também aqui no meu computador. Quer dizer, eu mesmo também gravei, eu downloadei o negócio. Mas foi impressionante. Tiraram do ar em alguns minutos, rolou aquele strike, como chama, strike, derrubaram todos os negócios, mas houve a colaboração do pessoal também. O pessoal que colocou no ar foi muito gentil de tirar. Então, aproveito para agradecer a todo o seu fã-clube que entendeu e colaborou e foram super gentis com a gente, tiraram do ar numa boa, não houve nenhum problema. Mas foi porque realmente a coisa aconteceu. Sabe que meus fãs, eles são assim, eles são bons. Às vezes eu vejo umas... Eu sempre fico analisando, estou aqui generalizando, eu vejo que às vezes rola uma gincana assim, um fã-clube contra o outro, um negócio assim esquisito. Meus fãs nunca foram desse jeito. Eles sempre foram muito legais. E aí não me surpreende você dizer que eles foram legais e colaboraram para poder tirar o vídeo lá do YouTube para não estragar a nossa surpresa, o nosso trabalho que a gente fez ali, que rolou um vazamento. Meus fãs são muito legais, muito legais. Graças ao bom Deus, eles são muito legais. É isso aí. Já aconteceu assim? De verdade, de eu estar, sei lá... Fale, fale, fale. Não, eu senti de verdade a colaboração do pessoal, vontade de ajudar, foram tirando tudo do ar, limparam, foi muito bom. Inclusive, uma das pessoas que me chamou a atenção disso também foi o Franklin. O Franklin sabia que isso tinha acontecido, me avisou, vazou e tal, mas o pessoal tirou do ar rapidinho. Oh, meu Deus, ainda bem. Eu estou vendo aqueles falando uma coisa aqui. Agora você... É legal? É. Essa mulher... Oh, meu Deus, que lindo. Você está falando de nós. Vocês são legais, vocês são legais. Você já tem planos de voltar ao palco, de fazer show, já tem alguma coisa preparada? Como é que está isso para você? Eu estou indo agora para Toros, no Rio Grande do Norte. Vou fazer uma apresentação, mas vai ser algo bem restrito. Dentro das normas todas, é uma festa fechada, eu não sei exatamente para quantas pessoas, mas é um evento privado, um hotel. E é assim, ainda que eu vá nesse afã de subir no palco, porque eu sou fominha e eu estou morrendo de saudade mesmo, é assim, é um evento para e demora muito tempo para acontecer outro. Então, eu sinto como se eu não tivesse voltado ainda, 100%, mas estou bem animada, confesso que estou com ansiedade, tendo frio na barriga, umas sensações esquisitas, assim, às vezes. Eu fiz um show aqui em Orlando, aqui na Flórida, em Orlando, deve ter pelo menos um mês, mais ou menos, e era para eu fazer, assim, duas horas de show, uma banda que não era minha, porque ela está fechada à fronteira, então, não tive como trazer a minha banda toda. Eu trabalhei com o meu trompetista, que mora lá em Orlando, ele tocou comigo, e a banda que estava comigo era para tocar duas horas, eu fiz um show de três horas, porque eu estava tão desesperada para fazer um show, e a banda lá em cima, acabou, 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 não, acabou, não. Eu estou muito doida para fazer show, eu estou sentindo muita saudade de fazer show, muita saudade. Você já cantou em países árabes? Não, morro de vontade de ir. Você tocou lá, não foi? Não, mas tem um cara aqui escrevendo em árabe, que aí eu estava pensando que podia ser um fã. Ele já passou por aqui várias vezes escrevendo em árabe, mas aí não tem como responder isso, né? com os hierogifos, né? Não dá aquela espírita ali, não dá mais. Não sei, eu só sei fazer. Vem cá, eu cheguei agora, sabe, cheguei ontem da Ucrânia, fui tocar na Ucrânia, Claudinha, com quarteto de saxofones da Ucrânia, foi muito legal, toquei Ari Barroso, toquei Moacir Santos, eu levei os arranjos prontos e peguei uma base de ucranianos, foi bem divertido, o cara tocando samba na batera, foi uma base, né? Com baixo, piano, batera e um quarteto de sax comigo, né? Quinteto. E aí foi muito legal, a Ucrânia já é um país completamente diferente do que eu imaginava, um país lindo, cheio de coisas bonitas, passei pra caramba e depois eu passei na Espanha. Ai, Clarice Linspector! E aí depois eu passei na Espanha pra ver minha filha. Minha escritora favorita, é. O quê? Ai, que lindo. Eu perdi o que você... Eu falei que a minha escritora favorita, ela é ucraniana, Clarice Linspector, então eu morro de vontade de conhecer a Ucrânia. Aí você falou agora, sim, mas fale, aí você visitou seus filhos na Espanha? É, filhos e netos. Minha filha já tem três netinhos lá. E aí foi ótimo, passei uma semana, eu cheguei ontem, por isso que eu tô com essa cara de cansado aqui também. Teve até alguém que falou que eu era muito sério. Teve alguém que falou, pô, esse cara é muito sério. Ele não é sério não, gente, quer dizer, eu... Estão falando aqui, obrigado. Estão falando aqui de Paris também, que Paris ama você. Ó, o pessoal falando, vamos embora pra Ucrânia, mas eu tô com convite pra voltar no ano que vem. Quem sabe, né? Quem sabe, eu posso falar que se você tiver afim de ir, eu posso falar, olha, que a gente vai junto. Vamos? Tô toda já. Olha o fome, hein? Me leve, me leve. Já temos as músicas do show de amanhã ensaiadas, a gente só coloca mais umas. Pois é, não, e você, você pega as coisas rapidinho, né? Você pega facinho. Vamos, a gente vai conversar disso, porque tem muita coisa pra gente falar. Tem alguém aí dizendo também que ama Paris, que adoraria que você fosse pra Paris. o mundo tá aí, né? Vamos esperar passar esse momento dessa pandemia, ficar tudo certo. Estamos quase lá, né? Eu acho que pra quem já esperou quase dois anos que a gente já tá nesse negócio, né? Falta pouco, né, gente? Vamos acreditar que falta pouco. Falta todo mundo se vacinar, já estamos bem adiantados, né? E usando máscara, não tem outro jeito. Eu viajei pra todo lado com máscara, dentro do avião, fora do avião. Eu já tomei as duas doses, mas tô direto com máscara. Como é que tá aí nos Estados Unidos? O pessoal tá usando máscara? Então, aqui tem uma polêmica, assim, todo dia fala-se muito disso, do uso da máscara. Vejo que as pessoas estão voltando a usar máscara. Eu continuo usando máscara, saio de máscara, volto de máscara, continuo usando muito álcool em gel, tô aqui, tô vacinada, mas eu percebo que há uma resistência aqui, tanto com relação à vacina, maior do que no Brasil, quanto com relação ao uso de máscara. Isso é preocupante, né? A gente tá precisando ter consciência de que não é sobre a gente só, é sobre o outro também, sobre proteger o outro também. Não, e se a gente pode diminuir o risco do negócio, por que não, né? É, pois é. Tem o pessoal aqui falando então sim. Vacina salva, vacina vai salvar, vacina já tá ajudando, né? Aí nos Estados Unidos mesmo já tá rolando coisas com o público presente, né? Já estão rolando, inclusive eu já vi jogos de basquete com o público lotado. Pois é. Eu até pensei que você já teria feito algum show por aí em função disso, né? Mas olha, essa tua ideia do treinamento é genial. Eu fiz, né? Falei. De Orlando. Ah, é, Orlando. Pois é. Mas essa tua ideia do treinamento é genial. Esse negócio vai fazer um barulho danado, viu? Eu vou querer ver isso também. Você vai estar lá. Eu vou. Você estará lá no treinamento. Se Deus quiser. Vou na maior alegria do mundo. Você vai. Amém, meu Deus. Amém, amém, amém. Tô torcendo muito, assim, pra que isso passe logo por tudo, óbvio, né? Pelas questões de saúde, porque a gente quer ver pessoas felizes, mas eu acredito muito que o que eu faço tem muita relação com a minha identidade. Eu canto, eu sou cantora, é a minha vocação. Eu nasci com isso dentro de mim, é claro pra mim. mas eu acredito que ver pessoas felizes é o meu deleite, assim, é algo que eu preciso. E quando eu tô no palco, isso é tão claro e parece tão mais fácil de fazer que eu tô aqui doida pra ver gente feliz, gente se encontrando, gente sorrindo, gente dançando. É... Eu tô muito ansiosa, assim, pra que isso passe logo por tudo e principalmente por isso, no meu coração. Você falou que ver as pessoas felizes é o seu deleite. Cláudia Leite, é o seu deleite, ver as pessoas felizes. Leite. E você fez a gente muito feliz. Eu, toda banda, vou aproveitar pra falar o nome do pessoal, foi o Eduardo Farias, do piano, André Vasconcelos, no baixo, o Plim, Serginho, da bateria, e a gente teve participação de algum sopro junto. Tivemos? Você lembra? Agora me deu um branco. Não, foi só eu no sopro, né? Teve senhor Léo Gandemar. Seu saxofonista, as suas ordens. Aliás, um de seus saxofonistas, né? Porque o Franklin é insubstituível também, né? Que honra, que honra. Ele deve estar se sentindo muito honrado de eu ter esse privilégio de cantar contigo e com certeza. Eu vou te dizer que é uma emoção muito grande, sabe? A gente ter encerrado essa série, ninguém teve nada, a gente fez todos os testes, a gente se cuidou e foi tão legal e o seu astral, enfim, abrir amanhã a série com você é uma honra e convido novamente a todos que estão aqui com a gente até agora, né? Assistir amanhã às 21 horas do Canal BIS a estreia dessa nova temporada, né? Então, Claudinha, nós estamos chegando perto já do final. Eu queria que você saber se você tem alguma mensagem aqui para o seu público no Brasil, o pessoal que está aqui com a gente acompanhando, né? Aliás, tem gente de Costa Rica aqui, tem gente de tudo que é lugar. Mas, enfim, manda o seu recado aqui para o pessoal antes da gente encerrar, né? Porque já estamos próximos daqui, o negócio cai, né? Eu quero agradecer a você, a toda a equipe, o pessoal do Multishow, o Canal BIS, a banda, todo mundo que participou. É muito lindo o que a gente produziu, tão rápido assim, tão simples, e o que a gente fez ali é tão grandioso, tão grandioso. um trabalho muito lindo mesmo. Eu espero que todo mundo sinta essa energia, que aprecie a qualidade dessa música, porque foi de uma riqueza, assim, a gente fez tudo muito rápido, né? Foi uma tarde, menos de uma tarde. Foi um momento tão especial para mim. Eu espero que todo mundo sinta essa vibe. Obrigada a você por ser esse orgulho. A gente se orgulha muito do que você representa. você é um grande, grande músico, um diretor sensacional. É uma pessoa deliciosa de conviver, de conversar, e para mim é uma honra, uma honra mesmo estar contigo aqui. Mandar um beijo para todos os meus fãs, estou morrendo de saudade de vocês. Te amo muito, 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 muito. Estou chegando já. Amanhã assistam, o Canal BIS vai bombar aí, vai ser lindo, vocês têm que assistir, que está demais. Está demais. Olha só, Claudinha, tem aqui um monte de perguntas que o pessoal fez, mas que eu não fui respondendo todas, porque já são mais de 35 perguntas que a gente tem aqui. Eu peço desculpas a todos aqui que eu não pude responder. Alguma coisa a gente foi falando a respeito, mas, enfim, nós estamos juntos. eu te agradeço muito pelo carinho, pela presença no nosso programa. Aproveito também para agradecer a todo mundo do Canal BIS, a Mônica Brandão, que eu vi que está aqui com a gente, o Christian Machado, que já está comigo juntos, é o diretor do canal, um querido amigo. Um grande abraço, beijos, obrigado por tudo, porque, sabe, na verdade, Claudinha, para esse programa ficar no ar, é anual, entendeu? É uma decisão anual. A gente terminou essa temporada, agora não sabemos o que vai acontecer ano que vem. Vamos torcer que essa série seja um sucesso e que a gente volte no ano que vem com mais uma série e que a gente continue sempre com esse programa, porque eu acho que é muito importante a gente manter viva a memória da MPB, porque tudo passa muito rápido, né? Então, esse programa é uma forma que a gente está cantando, falando da nossa MPB, que é o nosso chão. Você estava falando de uma coisa que eu vou completar, o que você faz não é música ao vivo, chama-se música viva, porque todos os instrumentos estão lá, você não está com DJ, com coisa, sabe, é todo mundo tocando, isso aí se chama para mim música viva, está todo mundo vivo, a música está viva, a alegria está no ar. Então, olha, parabéns a você por essa carreira maravilhosa, eu vi que você tem números incríveis de premiação por todos os lugares que você passou, milhões de prêmios, discos de platina, de não sei o que, mas é o seguinte, que isso seja apenas o início para você, tá? Que você agora está aí, que você consiga conquistar toda a América e o mundo todo que você merece, o seu astral e com a pessoa maravilhosa que você é, tá? Muito obrigado e é isso aí, depois, no privado, a gente fala sobre o que você achou do programa, você me conta. Ai, Léo, eu não sei nem o que dizer mais, muito obrigada, esse programa é necessário, necessário, você é essencial para a nossa música, você honra o que a gente faz, você incentiva, inspira, e esse programa, ele é necessário, que tenha mais programas na TV de música com essa qualidade, com tudo isso que vocês levaram ali aquela noite, aquela tarde, para o estúdio. Ó, o pessoal já está te chamando, calma, calma, calma. Você tem três filhinhos, né? Tadinha. Foi arrastada assim, agora eu vi, você tem três, né? Três, Davi, Rafael e Bela. Quantos anos? Bela é a pequena, fez dois anos agora, em agosto, final de agosto. A Bela? Bela. Eu tenho uma netinha, Isabela. Eu sei, eu sei, você me falou. Ah, tá. Depois eu vou te mostrar o filminho. Eu vi seu filho também, coisa mais linda do mundo. Pois é. Bom, família é a coisa mais linda, né? Eu também adoro. Vai lá, vai lá ver eles, então, vai lá dar um beijinho neles, tá? É, a coisa mais importante. Eu dou, obrigada, viu? Obrigada por tudo, muito obrigada por tudo, pelo convite, por tudo, e obrigada a todos vocês que estão aqui com a gente. Desfrutem desse homem maravilhoso aí, que ele é nosso, ele é nosso, a gente tem a felicidade, a gente tem um músico com essa excelência no nosso país. Obrigado, assistam, vocês vão ver que foi lindo, 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 lindo nosso encontro. Beijo, obrigada. Obrigado a você, você é demais. Eu saio, Léo. Você é demais, e agora, você, eu passo a fazer parte desse fã-clube seu também, tá? Que eu já era seu fã, agora fã total, da cantora, e sobretudo, da pessoa. Sou muito fã seu, viu? Parabéns pelo seu trabalho, pela pessoa maravilhosa que você é, e muito obrigado, tá? Muito sucesso pra você. Obrigada a você. Eu tenho certeza que você vai conquistar a América, hein? Você vai conquistar a América, você vai ver. Amém, amém, amém. Tosse por mim, Léo. Um beijo. Já tô, torço. Fica com Deus. Valeu, galera, valeu, Léo, valeu, multishow. Valeu, gente. Tudo de bom. Bom, gente, muito obrigado. Estamos encerrando aqui o nosso encontro com a Claudinha Leite, e não esqueçam, amanhã, no canal Bis, tá certo? 21 horas, nosso show, nossa nova temporada, que começa com a Claudinha Leite, e vai seguir todas as quintas-feiras, 21 horas, do canal Bis. Valeu, gente, muito obrigado. Beijão. Tchau. 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 Tchau.